Olá turma, tudo bem? Tô aqui na zona rural, aqui no sítio Catolé e tenho uma canção pra cantar pra Deus pra você ouvir, pra ser abençoado também junto comigo Vamos lá Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos A vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Sobre toda a terra e céu A Deus seja honra A glória e todo o louvor E aí E aí